E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lohan Gamer e eu vou jogar esse jogo bacana demais do Esquadrão Esquadrão Ficida. Eu vou jogar no meu celular Sony Xperia Z2. Esquadrão Suicida Forças Especiais. Será que esse jogo é bacana? Será que valeu a pena baixar esse jogo no meu celular? Será que vale a pena você baixar também? Vamos descobrir agora, vamos lá. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e seu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós acompanhamos o que? Beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou ter que atirar aqui no Aquiles. Olha aqueles caras que são transformados em alienígenas, sei lá, mais ou menos. Olha, esses bichos aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar munição aqui Beleza, agora sim Tem que ter fuzil Esses caras são tipo zumbis Muito bem galera, deu um lag ali naquela hora Mas, estamos aí Aplausos 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 Vamos lá. 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 Valeu, galera. Um abraço. Fui.